Como você já introduziu, né, rapidamente aí, essas prisões foram frutos de dois meses, mais ou menos, de investigação, onde foi detectado, né, que essa organização criminosa aplicava golpes em vítimas preferencialmente idosas ou com uma certa vulnerabilidade intelectual, né, pouco instruídas. E a partir daí, né, passamos a rastrear essa organização criminosa e conseguimos identificar inicialmente que ela atuava aqui no estado em várias cidades, sempre nessa época do mês, entre o final de um mês e o começo do outro, época do recebimento. Aí identificamos que elas, eles atuaram em União dos Palmares por diversas vezes, Palmeira dos Índios, Arapiraca, Viçosa, Atalaia. E, com o prosseguimento das investigações, né, verificamos que a quadrilha era originária da cidade de Petrolina, essa organização criminosa, numerosa, inclusive, e atuava em outros estados, estados mencionados, né, Limitro, Paraíba, Salvador e no próprio Pernambuco. Muito legal. De que forma, na prática, esses bandidos faziam? Eles tinham aquelas maquininhas que a gente encontra no comércio, normalmente, passa o cartão. Como é que eles faziam? Ora, era uma quadrilha especializada nesse tipo de vítima, nesse tipo de golpes. O que que eles faziam? Eles passavam algum tempo monitorando locais onde houvesse caixas eletrônicos, né, de preferência. Às vezes, agências bancárias muito movimentadas, onde a visibilidade deles fosse menor. Às vezes, caixas mais isoladas. Eles monitoravam o local, monitoravam as vítimas. Mas, quando avistavam uma vítima em potencial, eles sempre tinham algumas estratégias, né, como cartas na manga, para que pudessem observar a operação da vítima. Então, por vezes, eles observavam a vítima com certa dificuldade e se ofereciam para ajudar nesse processo, memorizavam a senha da vítima. Após memorizar a senha da vítima, eles aplicavam algum subterfúgio, alguma distração, para que um outro componente conseguisse realizar a troca do cartão. Às vezes, na máquina, às vezes, em mãos. E aí, com o cartão da vítima em mãos, eles saíam do local. Com o uso das próprias maquininhas deles, né, eles passavam a fazer uma transferência de valores, né, passavam valores nas maquininhas até, vamos dizer assim, secar a conta das vítimas. O outro subterfúgio que eles usavam era, ao notar que a vítima iria fazer um saque, eles esperavam até o momento, né, da máquina estar contando as cédulas. Quando estava prestes a liberar, eles distraíam a vítima e, rapidamente, um dos indivíduos da organização retirava, subtraiu o dinheiro e... E aí, eles passavam um conto na vítima, né. Ah, essa máquina está dando problema, o senhor foi a quinta pessoa, o senhor procura o banco. Nesse meio tempo, quando a vítima procurava resolver com o banco, eles fugiram. Ou seja, é aquele recado, não é, delegado? Não dar atenção a ninguém, não receber ajuda, nem pedir ajuda a ninguém, desde que seja uma pessoa identificada ali dentro da agência, dentro do banco. Mas qualquer pessoa ali na fila, se colocar à disposição para te ajudar, o melhor é não receber essa ajuda, não é, delegado? Exatamente. Os próprios bancos recomendam isso, né. Se você tiver qualquer dificuldade, procurar as pessoas credenciadas do banco. Lembrar que as agências bancárias, normalmente, têm filmagem, têm esse tipo de segurança. E o ideal é esse. Sobretudo, se a pessoa tiver dificuldade em operar esse maquinário, o ideal é que ela vá, mesmo que pegue um pouco de fila, que ela frequente o banco quando o banco está aberto, quando você tem funcionários, para que não dependa da ajuda de estranhos. A ação foi deflagrada na terça-feira ontem, pela manhã. Como o delegado Tales disse, desde que as investigações forem encaminhadas ao setor de inteligência da Polícia Civil, nós conseguimos mapear com pormenores todos os integrantes da Associação Criminosa, que, assim, acredito até que vamos conseguir configurar o grupo como uma organização criminosa de fato, que saía de Petrolina e vinha pontualmente de cidade em cidade em Alagoas. Conseguimos mapear esse caminho e, a partir desse momento, ter uma perspectiva de atuação. Ontem, a operação foi deflagrada nas mediações dentro do município de União dos Palmares, onde eles já tinham atuado na agência bancária da Caixa Econômica Federal e também na Caixa Econômica Federal do município de Murici. Conseguimos rastrear todas as imagens das agências bancárias, das duas agências, Frizes, imagens de outros momentos em que eles estavam atuando em outros dias. Claro que aí não configuraria a operação em flagrante, mas que instrui mais de um processo que está tramitando aqui pela Polícia Civil de Alagoas. E, Frizes, que era um grupo que agia em prejuízo de pessoas humildes, trabalhadores rurais com poucos recursos, que iam receber aqueles benefícios ou assistências muito limitadas todo mês e acabavam perdendo a subsistência de um mês inteiro. E não foi uma, nem duas, nem poucas vezes, não. Conseguimos mapear cinco meses de estrada dessa associação criminosa. E muitas vezes, a maioria, eu posso afirmar, a maioria das vezes, as vítimas sequer noticiavam a Polícia Civil. Seja porque são muito humildes e acreditavam que era uma falha, que era algo assim, e aceitavam o prejuízo, seja por vergonha de serem vítimas. Ser vítima não é vergonha em nenhum caso. Quem é vítima, a vergonha é do criminoso, a vergonha é da sociedade, que não propicia a estrutura para a vítima se sobressair. Então, vítima, eu sempre digo, o maior aliado da Polícia Civil é a população, é o povo. E é isso que nós esperamos. Alimentem a Polícia Civil com informações, porque só assim nós vamos conseguir desbaratar todas as organizações criminosas internas, mas principalmente externas, que vêm atuar aqui no estado de Alagoas. Delegado, nessa operação, vocês conseguiram prender quantas pessoas? Foram quatro presos, um estava em Petrolina, e nisso eu agradeço muito o auxílio do 5º Batalhão de Polícia Militar, e também duas unidades da PRF, a Inteligência da PRF e o posto da PRF de União dos Palmares. O pessoal foi show de bola, auxiliou bastante a ação do setor de inteligência da Polícia Civil. Na operação de ontem, conseguimos identificar a atuação de três dos envolvidos na Associação Criminosa. Ela é formada por cinco pessoas, e esses três estavam agindo em sincronia dentro da agência bancária. Como o delegado Tales mencionou, um estava atuando pretensamente para oferecer ajuda a pessoas, digamos, menos instruídas, incautos, enquanto outros circulavam distraindo. Todos os integrantes foram visualizados, verificados dentro da agência bancária. E conseguimos efetuar a prisão no primeiro momento, e que existia uma segurança, tanto a atuação dos policiais, como a atuação das pessoas que estavam ao redor. Porque muitas vezes as pessoas não percebem que existe uma situação de crime, e que a polícia tem que segurar só um pouquinho antes de deflagrar as prisões, para evitar risco desnecessário. Obrigado. Obrigado.